Um rapaz de 27 anos morreu e o irmão de 17 ficou ferido depois de perderem o controle do carro e caírem da ponte que liga a rifanha na Minas Gerais. Nenhum muro de proteção foi suficiente para evitar a queda no Rio Grande. O acidente aconteceu às 11 horas da manhã, bem no meio da ponte sobre o Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Uma das pistas ficou interditada por cinco horas. No carro estavam dois irmãos. Segundo as primeiras informações da polícia rodoviária, eles teriam discutido dentro do carro em movimento. Foi um desentendimento dentro do veículo onde dois irmãos teriam discutido, sendo que o passageiro, ao puxar a direção do que conduzia, fez com que ele puxasse para o outro lado. Um momento instintivo fez com que o veículo chocasse na mureta e caísse ao Rio. Quatro pilares de proteção da rodovia foram arrancados. O passageiro, um rapaz de 17 anos, conseguiu sair. E foi socorrido por um turista que passava de lancha. Já o motorista, Bruno de Jesus Batista, de 27 anos, não conseguiu deixar o carro. Ele afundou num trecho onde o Rio Grande pode chegar a 40 metros de profundidade, dificultando o resgate. Uma embarcação de uma escola de mergulho de Rifaina ajudou na operação. A equipe de resgate conseguiu amarrar as cordas no carro e também deu certo a estratégia deles de puxar o carro um pouco para cima, para chegar mais perto da superfície. Agora eles estão fixando esses tambores para que o carro não volte a descer para o fundo do rio. Foram momentos de tensão, principalmente porque se sabia que o corpo do motorista ainda deveria estar submerso. 4 horas e 20 minutos depois do acidente, os bombeiros disseram que conseguiram mover o carro. Eles vão rebocar agora com a ajuda de uma barca. Com os mergulhadores ainda dentro da água, a barcaça navegou por um quilômetro até a frente de uma rampa de uma oficina. Foi preciso um mutirão de policiais e moradores para puxar o carro até o alcance do cabo do guincho elétrico. Só aí o carro apareceu. O motorista realmente estava dentro dele, morto. O jovem de 17 anos está internado na Santa Casa de Pedregulho. Ele passa bem, consciente, sem risco de vida.